Fala aí galera, Wagner Kruska Jr, o Bardo, começando mais uma aula e hoje é uma aula onde eu vou falar na verdade sobre três erros que muita gente comete quando tá aprendendo banjo e que tornam as coisas mais difíceis. Muita gente vira pra mim e fala Mas Bardo, é muito difícil tocar banjo, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou entender, eu não entendo como fazer os rolls, as coisas, eu fico perdido. E eu vou admitir uma coisa pra vocês, realmente é um pouco difícil, não vou dizer que é muito difícil, mas é um pouco difícil assim como qualquer outro instrumento musical Ele exige que você tenha persistência, você tenha paciência e que você crie uma rotina de estudos, é exatamente esses os erros que as pessoas cometem É não olhar pra esses pontos e no banjo esses três pontos eles são muito específicos Qualquer instrumento musical exige que você se atente a esses três pontos aí, tá? Só que pra cada um deles é diferente, porque eles exigem técnicas diferentes e cada instrumento tem suas características, suas peculiaridades No banjo a gente tem as finger picks, então só pra você começar a fazer os rolls e tudo mais, você já vai precisar se acostumar com as finger picks Além disso você tem também a quinta corda que vai dar um grande nó na sua cabeça aí no começo de saber como usar ela, como usar ela, quando digitar ela Enfim, são várias coisas específicas do banjo, tá? Mas não quer dizer que é impossível, que é difícil, a grande verdade é que vai ser difícil se você não seguir os passos certos pra você aprender a tocar esse instrumento Então o primeiro grande erro que todo mundo comete aí quando vai tentar aprender a tocar banjo é não ter paciência Paciência de tocar devagar, de fazer as coisas devagar, isso foi uma coisa que eu cometi, um erro que eu cometi lá atrás Por quê? Porque eu já tocava guitarra e eu achava que era só eu simplesmente pegar algumas técnicas de guitarra e tentar aplicar isso no banjo E isso não deu muito certo porque o banjo tem técnicas totalmente diferentes e eu não tive paciência de ir lá e ficar estudando passo a passo Cada uma das coisas que eu precisava estudar pra conseguir dominar o instrumento, pra conseguir dominar os rolls, pra conseguir dominar os leaks Pra entender a dinâmica da quinta corda, pra usar as finger picks, tá? Muita gente põe as finger picks no dedo, tenta tocar as coisas e fala Nossa, eu não vou conseguir, aí arranca as finger picks e começa aí no dedo E essa falta de paciência que realmente atrapalha todo mundo a deslanchar no banjo Então o primeiro ponto, tenha paciência, você está começando esse instrumento, pensa que você está começando ele do zero Pensa que ele é um instrumento totalmente diferente, esquece guitarra, violão, esquece que você já tocou bateria Ou qualquer outro instrumento que você já toca, você vai aprender agora a tocar banjo e você vai começar isso do zero Segundo ponto, persistência, você precisa ter persistência pra dominar esse instrumento, tá? O que eu digo em relação a persistência? Você vai ter que fazer vários exercícios que são muito simples e às vezes você vai pensar Nossa, esse exercício é muito simples, ele é muito chato Ficar fazendo esse exercício aqui Ah, eu já dominei isso, estou fazendo isso certo, vou tentar fazer super rápido E eu fazendo aqui desse jeito realmente parece rápido, mas é porque eu já fiz tanto isso na minha vida Que já se tornou praticamente automático, ou seja, eu fui persistente Quando eu estava estudando os alternating thumb rolls Em realmente fazer isso devagar e de uma forma que eu conseguisse Que minha mão direita realmente assimilasse essa técnica e esse roll Tem que ter paciência e se hidratar bastante aí pra você gravar os vídeos muito bem Então você ser persistente e ter paciência de estudar as coisas Por mais simples que elas pareçam ser Por mais chatas e repetitivas que elas são Meu, banjo realmente pode ser muito chato Porque realmente são muito repetitivas as coisas Enquanto você não dominar a técnica dos rolls Realmente você vai perder algum tempo aí tentando acostumar sua mão direita com isso Então você tem que ser persistente e ter paciência Terceiro e último erro que as pessoas cometem é Não criar uma rotina de estudos E isso é fundamental pra qualquer instrumento Isso daí qualquer músico, qualquer professor vai falar que é importante Se você não cria uma rotina Vai realmente ficar difícil Ou seja, você pega lá o banjo pra estudar uma hora Você tem paciência, tem persistência Estuda uma hora E aí depois você larga o banjo lá parado E deixa ele uma semana sem estudar E aí quando você volta parece que você já esqueceu tudo que você fez da outra vez Ou seja, exige que você crie uma rotina Qual que seria a rotina ideal? A rotina ideal seria você estudar pelo menos um pouco por dia Esse pouco pode ser aí 30 minutos, uma hora Mas bardo, é muito difícil, eu não tenho tempo aí Às vezes eu não consigo pegar todo dia E assim, mesmo que você não pegue todo dia Mas você tentar pegar com a maior frequência possível o instrumento Pra você estudar e fazer as coisas simples E aí quando você tá com o instrumento Você pensar realmente nessas outras coisas Você ter paciência e persistência aí Pra fazer os estudos Começar com o aquecimento Não começar já a tentar executar uma coisa que você não sabe Ficar lá no seu cérebro Reativar os movimentos do banjo E aí realmente começar a estudar coisas novas E você realmente não precisa de muito tempo todos os dias E você também não precisa que sejam todos os dias Você pode criar uma rotina a cada dois dias Ou a cada três dias Eu não vou dizer que seria impossível se você só tivesse o final de semana Pra fazer isso, tá? Também poderia ser possível Mas que esse tempo que você passa com o banjo Que ele seja aproveitado da melhor forma possível E pra isso você vai realmente também precisar prestar atenção Lá nos outros dois erros que a gente geralmente comete, tá? Então é isso aí galera Três coisas importantes pra você se focar E pra você melhorar o seu desempenho no banjo Ou em qualquer outro instrumento musical que você toque aí Tenha paciência, tenha persistência E tente criar uma rotina de estudos Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo Quero deixar aqui embaixo tem um link Para as minhas aulas de banjo, tá? Pro meu curso de banjo 5 cordas Nesse link você pode fazer as inscrições aí E eu vou te avisar aí Quando vão rolar as próximas turmas As próximas matrículas aí pro meu curso, tá? No meu curso eu ensino passo a passo Cada uma das coisas que você tem que fazer Passo a passo e em detalhes Cada uma das coisas que você tem que fazer Pra você realmente se tornar um grande instrumentista no banjo Não são só exercícios sobre rolls e leaks Mas sim passo a passo Cada uma das coisas que você tem que aprender Qual o primeiro roll, qual o segundo roll Como se aprofundar em cada um desses rolls Como estudar cada um deles Enfim, tudo isso tá lá no meu curso Se você tiver interesse em participar Não deixa de se inscrever Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu joinha aí Se inscreve no nosso canal, tá? Indica pras pessoas aí Que você sabe que gostam desse instrumento E tão procurando como aprender ele, beleza? A gente se vê na próxima aula Valeu, até mais!